Ela perguntou sobre a mulher de direito que escolheu mal, é isso? Não, porque você falou que a mulher não pode dar, ou se ela dá, ela tem que escolher um parceiro bacana pra ela não sofrer qualquer consequência negativa depois. Aí eu te falei que tem várias pessoas que seguem esse princípio de escolher bem, de casar e fazer tudo, mas acaba que acontece, sabe? Isso não é subpartido, é caráter das pessoas. Ninguém carrega, principalmente homem, caráter na cabeça, né?